Eu forró, eu sou Moraes Alô minha galera de Rio Claro É um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez Ao vivo no Forró do Marinho Tira o pé no chão, vai! Bora bebê, vamos, vamos, vamos agora Bora bebê, vamos, vamos, vamos agora Bora bebê, vamos, vamos, vamos agora É pra tocar no paredão, bora balançar Cadê o gritinho da galera de Rio Claro aí? Ao vivo no Forró do Marinho É pra secar o bar, me para a prateleira Secar a geladeira, olha o piseiro no salão É pra secar o bar, me para a prateleira Secar a geladeira, olha o piseiro no salão E a mulherada chega e dança com o copo na mão E o meu CD tá pipocando o paredão E a mulherada chega e dança com o copo na mão E o meu CD tá pipocando o paredão Bora bebê, vamos, vamos, vamos agora Bora bebê, vamos, vamos, vamos agora Bora bebê, vamos, vamos, vamos agora É pra tocar no paredão Tira o pé no chão, bora bebê Vamos, vamos, vamos agora Bora bebê Bora bebê, vamos, vamos, vamos agora É pra tocar no paredão Vai, vai! É pra secar o bar, limpar a prateleira Secar a geladeira, olha o piseiro no salão É pra secar o bar, limpar a prateleira Secar a geladeira, olha o piseiro no salão E a mulherada chega e dança com o copo na mão E o meu sedê tá pipocando o paredão E a mulherada chega e dança com o copo na mão E o meu sedê tá pipocando o paredão Bora beber, vamos agora, bora beber Bora beber, vamos, vamos, vamos agora É pra tocar no paredão, tira o pé do chão Bora beber, vamos, vamos, vamos agora Bora beber, vamos, vamos, vamos agora Bora beber, vamos, vamos, vamos agora É pra tocar no paredão Na guitarra, meu amigo Gabriel Segura os caras Mas dá um abraço especial pro meu grande amigo Léo Alô Léo Bora balançar Meu amor, vim aqui para te ver Eu sinceramente não queria te perder Nunca mais vou fazer você sofrer Olha meu amor, eu gosto muito de você Sabe amor, tudo que aconteceu Foi porque eu bebi um gole a mais Mas eu sei que o teu amor é meu Eu te juro nunca beberei jamais Meu amor Eu não quero ver você sofrer Eu estou Muito arrependido do que fiz Bora balançar Vai, vai Uh É paixão demais Eu sou Eu sou Alô minha galerinha de São Paulo Uh Meu amor Eu confesso que errei Mas eu vim aqui para pedir o teu perdão Você é Tudo, tudo que sonhei Nunca mais eu vou lhe dar uma decepção Sabe amor Sabe amor, tudo que aconteceu Foi porque eu bebi um gole a mais Mas eu sei que o seu amor é meu Eu te juro nunca beberei jamais Meu amor Eu não quero ver você sofrer Eu estou Muito arrependido do que fiz E a galera balançou legal Eu sou Moraes ao vivo A você E vai chegando mais sucesso Bora mais sucesso Quem é que balança um pouco Todo mundo eu gosto Todo mundo doido Eu estou muito doido Minha pegada é segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Uh Uh Alô meu amigo Marinho Tá aí dançando forró Segura 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 Toma em chão Toma em chão É um forró É um soco E quem é que balança um pouco Todo mundo eu gosto Todo mundo doido Eu estou muito doido Minha pegada é segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais E quem é que balança um pouco Todo mundo gosta Todo mundo doido Eu estou muito doido Minha pegada é segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Chega mais Segura Gabriel E a galera E o lugar por onde passa Todo mundo vai atrás Todo mundo dança Todo mundo perde mais Minha pegada é segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Chega mais E quem é que balança um pouco Todo mundo gosta Eu estou muito doido Todo mundo doido E a pegada é segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais E quem é que balança um pouco Todo mundo gosta Todo mundo doido E a pegada é segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais E o forró do bar em mim E a galera caiu no forró legal Segura o safone Um abraço do amigo Denilson Tá aí marcando presente E o lugar por onde passa Todo mundo vai atrás Todo mundo dança Todo mundo perde mais Minha pegada é segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Ou chama, chama Chama a gatinha pra dançar E pra dançar E pra dançar E pra dançar E pra dançar Um dedo na boquinha Pode começar a rebolar E rebolar E rebolar E rebolar E rebolar E quem é que balança um pouco Todo mundo gosta Todo mundo doido Eu estou muito doido E a pegada é segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Quem é que balança um pouco E todo mundo gosta Minha pegada é segura Eu vou mostrar como é que faz, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais É ao vivo Alô, Belilson Silva Segura o meu irmão Daqui a pouco vai fazer mais um outro comigo Eu sou a vida Mais um sucesso apaixonado Não há ninguém que possa me compreender É somente ela Não há ninguém que possa me satisfazer É somente ela Parece que ela enfiou uma espada de aço no meu coração Fez escorrer o meu sangue Machou minha alma e me atirou no chão Com o meu corpo ferido Jogado, esquecido, parecendo animal O tiro foi igual de um soco Que me deixou louco Eu não voltei ao normal Ela jogou minha vida pro ar Ela tirou minha razão de ser Mesmo assim tenho ódio de mim O que fui lhe perder Ela não quis o amor que eu tirei E me deixou nessa situação Ela levou um pedaço de mim E foi meu coração Qual foi o erro que eu cometi Quem sabe ela E porque foi também que eu lhe perdi Quero saber dela Numa dessa gente se agarra Em tudo que acha para não sofrer Reza, joelha e pede Olhando pro alto pra Deus socorrer Vivo procurando a sorte Que muitos me dizem estar por aí Pra ver se vem e não volta Mulher dos meus sonhos que um dia perdi Ela jogou minha vida pro ar Ela tirou minha razão de ser Mesmo assim tenho ódio de mim Porque fui lhe perder Ela não quis o amor que eu te dei E me deixou nessa situação Ela levou um pedaço de mim E foi meu coração Chora, paixão Abraço pelo grande amigo Fabiano Agradecer aí meu amigo Giliard Que o som é tão beleza viu Bora mais forró Bora dançar mais um sucesso Se for embora agora eu vou dizer que é covardia Tem que amanhecer o dia Tem que amanhecer o dia Se for embora agora eu vou dizer que é covardia Tem que amanhecer o dia Tem que amanhecer o dia Tá vivo no forró do Marinho Olha se for embora agora eu vou dizer que é covardia Tem que amanhecer o dia Tem que amanhecer o dia Se for embora agora eu vou dizer que é covardia Tem que amanhecer o dia Tem que amanhecer o dia O salão tá lotado, tá cheinho de mulher Tá todo mundo bebendo, dançando e batendo o pé O salão tá lotado, tá cheinho de mulher Tá todo mundo bebendo, dançando e batendo o pé Se for embora agora eu vou dizer que é covardia Tem que amar ser o dia, tem que amar ser o dia Mas se for embora agora eu vou dizer que é covardia Tem que amar ser o dia, tem que amar ser o dia Tem que amar ser o dia, tem que amar ser o dia Mas se for embora agora eu vou dizer que é covardia Tira o pé do chão, vai! Segura o Gabriel Mas se for embora agora eu vou dizer que é covardia Que a mãe ser o dia no forró do Marinho Se for embora agora eu vou dizer que é covardia Fica mais cero dia, fica mais cero dia Mas se for embora agora eu vou dizer que é covardia Fica mais cero dia, fica mais cero dia O salão tá lotado, tá cheinho de mulher Tá todo mundo bebo, dançando e batendo pé O salão tá lotado, tá cheinho de mulher Tá todo mundo bebo, dançando e batendo pé Se for embora agora eu vou dizer que é covardia Fica mais cero dia, fica mais cero dia Se for embora agora eu vou dizer que é covardia Fica mais cero dia no forró do marinho E a galera tá chegando, tá ficando legal Um abraço pra galera de Monte Azul Que tá aí dançando aquele forró legal Cadê a galera de Riachinho? Eu, eu sou por aí Hoje vou embora, hoje vou te deixar Por aquela porta, nunca mais vou entrar Não vai ser preciso me ligar outra vez Dessa vez é sério, eu vou embora de vez Quando digo vou embora, você pede pra ficar E me enche de conversa, diz que agora vai mudar Eu me cansei das promessas que prometeu e não fez Garota, você é problema, de novo olha o que você fez Hoje eu vou embora, hoje vou te deixar Por aquela porta, nunca mais vou entrar Não vai ser preciso me ligar outra vez Dessa vez é sério, eu vou embora de vez Hoje eu vou embora, hoje vou te deixar Por aquela porta, nunca mais vou entrar Não vai ser preciso me ligar outra vez Dessa vez é sério, eu vou embora de vez Quando digo vou embora, você pede pra ficar E me enche de conversa, diz que agora vai mudar Eu me cansei das promessas que prometeu e não fez Garota, você é problema, de novo olha o que você fez Hoje eu vou embora, hoje vou te deixar Por aquela porta, nunca mais vou entrar Não vai ser preciso me ligar outra vez Dessa vez é sério, eu vou embora de vez Hoje eu vou embora, hoje vou te deixar Por aquela porta, nunca mais vou entrar Não vai ser preciso me ligar outra vez Dessa vez é sério, eu vou embora de vez E essa vai pra todos os fazendeiros Tá aí dançando o forró Tenho muito gado no pasto, não sou cheio de dinheiro Quem é que chegou foi um playboy fazendeiro Eu tenho uma high looks, uma maroca e uma pageiro Quem é que chegou foi um playboy fazendeiro Eu moro na cidade, mas no fim de semana Vou pra minha fazenda fazer aquela parra Convida a mulher aderida tipo panicat Vai rolar o whisky, cerveja bem gelada O paredão ligado, as vinas descem até embaixo Mandei matar um boi pra fazer aquele churrasco Aqui é só sossego, é só tranquilidade Eu sou um fazendeiro que mora na cidade Tenho muito gado no passo, com bolso cheio de dinheiro Quem é que chegou foi o playboy fazendeiro Eu tenho uma raio, o samarok e o mapageiro Quem é que chegou foi o playboy fazendeiro Um bolso cheio de dinheiro Quem é que chegou foi o playboy fazendeiro Eu tenho uma raio, o samarok e o mapageiro Quem é que chegou foi o playboy fazendeiro Eu moro na cidade, mas no fim de semana Vou pra minha fazenda, fazer aquela barra Convido a mulherada, do tipo paniquete Vai rolar o whisky, cerveja bem gelada Paredão ligado, as mina desce até embaixo Mandei matar um boi pra fazer aquele churrasco Aqui é só sossego, é só tranquilidade Eu sou um fazendeiro que mora na cidade Uh, tenho muito gado no pasto, um moço cheio de dinheiro Quem é que chegou? Foi o playboy fazendeiro Voa raio, lbs, o mamaroc e o meu parzeiro Quem é que chegou? Foi o playboy fazendeiro Olha que eu tenho gado no pasto, um moço cheio de dinheiro Quem é que chegou? Foi o playboy fazendeiro Eu tenho uma raio, lbs, o mamaroc e o meu parteziro Uh, playboy fazendeiro Dizer pra galera aí que a gente tá gravando aqui ao vivo, viu gente? Um abraço pra todos, marcando o presente Bora, bora balançar, vai, vai, vai É um sumo na vida Vai lá, não sou de ninguém Sou do mundo considerado maluco e um vagabundo Eu não sou de ninguém Sou do mundo considerado maluco e um vagabundo Meu negócio é zoeira pra cada um de madrugada E as gatinhas sentadas no porta-mala Meu negócio é zoeira pra cada um de madrugada E as gatinhas sentadas no porta-mala É uma mistura louca de gatinha e coravinha E as periguetes balançando a bundinha É uma mistura louca de gatinha e coravinha E as periguetes balançando a bundinha É paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando É paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando É paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando É paredão ligado Todo mundo bebendo e a galera agitando Vai, vai, uuuh Olha, não sou de ninguém Sou do mundo considerado maluco e um vagabundo Eu não sou de ninguém Sou do mundo considerado maluco e um vagabundo Meu negócio é zoeira pra cada um de madrugada E as gatinhas sentadas no porta-mala Meu negócio é zoeira pra cada um de madrugada E as gatinhas sentadas no porta-mala É uma mistura louca de gatinha e coravinha E as periguetes balançando a bundinha É uma mistura louca de gatinha e coravinha E as periguetes balançando a bundinha É paredão ligado Todo mundo bebendo e a galera dançando É paredão ligado Todo mundo bebendo e a galera dançando É paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando É paredão ligado Todo mundo bebendo e a galera dançando Vai, tira o pé do chão Bora balançar Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando um forrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando um forrozinho Eu sou eu Ao vivo no Forrado Marinho Olha que encoste na parede pro meu som não derrubar Tá todo mundo bebendo dançando na frente do bar Encoste na parede pro meu som não derrubar Tá todo mundo bebendo dançando na frente do bar É uma bagunça danada, caindo e levantando a mulherada Rebolando dançando na frente do bar É uma bagunça danada, caindo e levantando a mulherada Rebolando dançando na frente do bar Porque bebim, bebim, bebim Bebim, bebim, bebim Eu sou a Rizel Alô Marinho Decose na parede É um bambago, cê é danada, caindo e levantando É a mulherada, rebolando, dançando na frente do bar Bebim, 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 comendo água e dançando um forrozinho Bebim, 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 comendo água e dançando um forrozinho Bebim, 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 comendo água e dançando um forrozinho Forró do marinho E vai, vai, dançando um forrozinho Daqui a pouco meu amigo Léo vai fazer uma comigo aqui Segura o Léo Eu vou comprar uma caixa de latinha Eu vou chamar a Gueri Gueri pra gente farrear Vem cá, Gueri Gueri, vamos lá, Gueri Gueri, vem pra cá Gueri Gueri, vamos botar pra quebrar Eu vou comprar uma caixa de latinha Eu vou chamar a Gueri Gueri pra gente farrear Vem cá, Gueri Gueri, vem pra cá Gueri Gueri, vamos lá, Gueri Gueri, vamos botar pra quebrar A Gueri Gueri é a minha gatinha A Gueri Gueri gosta mesmo é de zoar A Gueri Gueri quando toma uma latinha Fica toda assanhadinha e começa a rebolar A Gueri Gueri é a minha gatinha A Gueri Gueri gosta mesmo é de zoar A Gueri Gueri quando toma uma latinha Fica toda assanhadinha e começa a rebolar Vem cá, Gueri Gueri, vamos lá, Gueri Gueri, vem pra cá Gueri Gueri, vamos botar pra quebrar Vem cá, Gueri Gueri, vamos lá, Gueri Gueri, vem pra cá Gueri Gueri, eu gosto mesmo é de zoar Vem cá, Gueri Gueri, vamos lá, Gueri Gueri, vem pra cá Gueri Gueri, vamos botar pra quebrar Vem cá, Gueri Gueri, vamos lá, Gueri Gueri, vem pra cá Gueri Gueri, eu gosto mesmo é de zoar Eu sou Moraes, ao vivo no forró do Nari Eu vou comprar uma caixa de latinha Vou chamar a Gueri Gueri pra gente farrear Vem cá, Gueri Gueri, vamos usar Gueri Gueri, vem pra cá Gueri Gueri, vamos botar pra quebrar Eu vou comprar uma caixa de latinha Vou chamar a Gueri Gueri pra gente farrear Vem cá, Gueri Gueri, vamos usar Gueri Gueri, vem pra cá Gueri Gueri, vamos botar pra quebrar Gueri Gueri, é a minha gatinha A Gueri Gueri gosta mesmo é de zoar A Gueri Gueri, quando toma uma latinha Fica toda sonhadinha e começa a rebolar A Gueri Gueri, é a minha gatinha A Gueri Gueri gosta mesmo é de zoar A Gueri Gueri, quando toma uma latinha Fica toda sonhadinha e começa a rebolar Vem cá, Gueri Gueri, vamos usar Gueri Gueri, vem pra cá Gueri Gueri, vamos botar pra quebrar Vem cá, Gueri Gueri, vamos usar Gueri Gueri, vem pra cá Gueri Gueri, eu gosto mesmo é de zoar Vem cá, Gueri Gueri, vamos usar Gueri Gueri, vem pra cá Gueri Gueri, vamos botar pra quebrar Eu gosto mesmo é de zoar Gueri Gueri, vem pra cá Eu sou por aí, por aí, por aí, por aí, por aí, por aí Vou acordar até dia só pra te pegar na cama Você dorme muito, preciso te acordar A sua vida já tá toda bagunçada Acorda, menina, que é a hora de trabalhar Passa o dia tudo em casa sem fazer nada Sua mãe reclama, ela só pensa em dormir E de semana vai direto pra balada Chega de madrugada, a sua vida é assim E em sua rua tá ficando de pomada Não sabe fazer nada e tudo que faz é na cama E pra mudar a rotina dessa menina Pra fazer ela pular é só pegando ela na cama Vou acordar cedinho só pra te pegar na cama Você dorme muito, preciso te acordar A sua vida tá ficando bagunçada Acorda menina que é hora de trabalhar Vou acordar cedinho só pra te pegar na cama Você dorme muito, preciso te acordar A sua vida tá ficando bagunçada Acorda menina que é hora de trabalhar Essa dorme demais Vou acordar cedinho só pra te pegar na cama Você dorme muito, preciso te acordar A sua vida já tá ficando bagunçada Acorda menina que é hora de trabalhar Passa o dia todo em casa sem fazer nada Sua mãe reclama, ela só pensa em dormir Toda semana vai direto pra balada Chega de madrugada, sua vida é assim Em sua rua tá ficando desformada Não sabe fazer nada e tudo que faz é na cama E pra mudar a rotina dessa menina Pra fazer ela pular é só pegando ela na cama Vou acordar cedinho só pra te pegar na cama Você dorme muito, preciso te acordar A sua vida já tá toda bagunçada Acorda menina que é hora de trabalhar Vou acordar cedinho só pra te pegar na cama Você dorme muito, preciso te acordar A sua vida já tá toda bagunçada Acorda menina que é hora de trabalhar Vou acordar cedinho só pra te pegar na cama Você dorme muito, preciso te acordar A sua vida já tá toda bagunçada Acorda menina que é hora de trabalhar Eu tô vendendo é boa e a firma agora é milionária Do jeito que eu queria amanhecendo na gandaia O meu dinheiro não é da conta de ninguém Agora eu tô feliz que mando a nota de cem Eu tô vendendo é boa e a firma agora é milionária Do jeito que eu queria amanhecendo na gandaia Eu gasto meu dinheiro não é da conta de ninguém Agora eu tô feliz que mando a nota de cem Sou fazendeiro, sou rei do gado Só saio pra beber com uma gatinha do lado Sou fazendeiro, sou rei do gado Só saio pra beber com uma gatinha do lado Não sou playboy, não moro na cidade Sou cowboy, autoridade, o novo vendedor de boi Não sou playboy, não moro na cidade Sou cowboy, autoridade, o novo vendedor de boi Eu tô vendendo é boa e a firma agora é milionária Do jeito que eu queria amanhecendo na gandaia Eu gasto meu dinheiro não é da conta de ninguém Agora eu tô feliz que mando a nota de cem Eu tô vendendo é boa e a firma agora é milionária Do jeito que eu queria amanhecendo na gandaia Eu gasto meu dinheiro não é da conta de ninguém Agora eu tô feliz que mando a nota de cem Tira o pé no chão, vá, vá Eu sou morais Eu sou morais, eu tô vivo pra você ver Eu tô vendendo é boa e a firma agora é milionária Do jeito que eu queria amanhecendo na gandaia Eu gasto meu dinheiro não é da conta de ninguém Agora eu tô feliz que mando a nota de cem Eu sou fazendeiro, sou rei do gado Só saio pra beber com uma gatinha do lado Sou fazendeiro, sou rei do gado Saio pra beber com uma gatinha do lado Não sou playboy, não moro na cidade Sou cowboy, autoridade, o novo vendedor de boi Não sou playboy, não moro na cidade Sou cowboy, autoridade, o novo vendedor de boi A firma agora é milionária Do jeito que eu queria amanhecendo na gandaia Eu gasto meu dinheiro não é da conta de ninguém Agora eu tô feliz que mando a nota de cem Olha que eu tô vendendo é boa e a firma agora é milionária Do jeito que eu queria amanhecendo na gandaia Eu gasto meu dinheiro não é da conta de ninguém Eu tô feliz que mando a nota de cem Um abraço pra mim